Tudo bom, pessoal? Hoje eu resolvi gravar um vídeo aqui pra vocês pra responder um e-mail que eu recebi de uma pessoa que não é nosso cliente. Mas essa pergunta, ela se repete muitas e muitas e muitas e muitas vezes. Então eu resolvi trazer aqui pra vocês uma resposta e vocês vão se surpreender com... porque eu tenho certeza que muita gente não pensa isso. A pergunta é, qual é o visto menos difícil pra se aplicar pros Estados Unidos? E aí? Você sabe? Vamos lá. Muita gente acha que os vistos mais fáceis ou os menos difíceis são, por exemplo, visto de turismo, visto de negócio, B1, visto de turismo, B2, visto de estudante, tá sendo negado um monte aí e as pessoas às vezes se questionam, ué, mas eu tenho perfil, eu tenho a condição, eu tenho a estrutura, por que que negaram o visto de estudante, né? Às vezes as pessoas falam, poxa, eu tenho todo o currículo necessário aqui pra um EB qualquer, EB1 ou EB2, mas é muito complexo, é muito documento, é muita coisa e, poxa, mas então qual é o mais fácil? É um H? É um J? É um, sei lá, talvez um L, né? Não é. O visto mais, eu não vou dizer o mais fácil, eu vou dizer o menos difícil para os Estados Unidos é o EB5. Sabe por quê? Porque a única coisa que o EB5 exige de você é o investimento e que você não tenha antecedentes criminais. O investimento, ele vai exigir de você o source of fund, ou seja, a origem dos fundos, a origem do dinheiro transferido. Se você tem o dinheiro, se você tem a origem desse dinheiro e se você não tem antecedentes criminais, a estrutura de um EB5, ela é a mais simples possível pra você. Para um advogado, é um trabalho miserável, que é um processo desse tamanho. Mas, e pro centro regional também. Mas se você souber escolher um centro regional confiável, eu, particularmente, só trabalho com dois, porque eu já vi que tem um monte de problema na grande maioria dos centros regionais. Inclusive, nós temos processos contra dois centros regionais, tá? Justamente porque eles agiram de má fé. E ponto final, a realidade é essa. Então, se você souber escolher bem um centro regional, se você souber ter a origem do dinheiro e ter o valor do investimento, esse é o menos complexo possível pra você chegar num green card. Eu vou gravar nessa semana, eu acho que na semana que vem a gente coloca aqui no ar, eu tô gravando vários vídeos aqui na Lousa Eletrônica, pra trazer pra vocês informações sobre os mais diversos tipos de vistos. Eu vou gravar sobre o EB5 e eu vou mostrar pra vocês. Eu tenho certeza que vocês vão se surpreender com a facilidade que é o processo, né, pra quem tá aplicando. Não pro advogado e nem pro centro regional. É um processo muito complexo, muito minucioso, muito detalhado, mas pra quem aplica, é praticamente, entre aspas aí, a aquisição de um green card. Você vai disponibilizar o dinheiro pra ser investido num centro regional ou fazer um EB5 direto através de um business seu, vai gerar 10 empregos e acabou. Se o seu dinheiro tiver origem e os Estados Unidos enxergarem a origem e a licitude do seu dinheiro, é um processo muito tranquilo pra você dar sequência nisso daí. Certo? Grande abraço a todos vocês. Espero aí ter surpreendido vocês. Muita gente acha que o visto mais fácil é o visto F ou o visto B1, B2, e na verdade não é pela quantidade de requisitos e critérios que se atrelam a você. O mais simples, com certeza absoluta, seria a aplicação de um EB5. Grande abraço. Fiquem com Deus. Assistam nossos vídeos sobre os vistos que a gente vai explicar um por um pra vocês como se fosse realmente uma aula que eu dou pros meus alunos de pós e mestrado. Fiquem com Deus. Grande abraço. Obrigado.